E aí galera, beleza? Aqui fala o Clone, 10 vezes com mais um vídeo e na verdade o segundo episódio da série de um mod que é do jogo Half-Life, é um mod que se chama Nightmare House 2 e eu tô aqui com o segundo episódio, o primeiro episódio vai tá aqui na descrição caso vocês queiram ver e é isso, vamos tá começando mais uma série de um episódio muito louco que eu espero que vocês curtam e desculpa pela demora dessa série, a gente parou nesse local aqui e vamos lá, tá começando mais uma série galera, vamos lá e mano, vocês não tem noção quanta coisa aconteceu nesse bagulho aqui, tipo não aconteceu nada porque eu só gravei naquela vez Calma, começou o jogo agora, não precisa aparecer agora, precisa aparecer só mais tarde lá no final do jogo que a gente vai encerrar no vídeo, pra aparecer eu deixo, mas beleza Calma Tá, os seguranças foram ativados pelo que ela falou aí, a gente precisa desativá-los pra gente poder passar entre as coisas aqui, muito louco aqui, tem um cara sentado ali velho, acho que esse cara aí é do mal, parece um macaco muito louco velho, olha só, olha como é que ele gira velho Mas enfim, enfim, não sei o que eu falei, mas enfim, vamos lá, vamos lá velho, agora eu tô animado porque Passou alguma coisa ali, que eu baixei a cabeça e eu não vi, mas enfim, legal né, bora lá Olha os BR, tem que pinchar alguma coisa Coala, os BR tem que fazer alguma coisa né mano, pra fazer aqui, mas enfim, security room, beleza Eu sei que a gente precisava vir pra cá pra poder desarmar as coisas de segurança né Que cara Ae, desativou o bagulho Ae, beleza, a gente precisava ativar os bagulho lá Sim Interrompemos nossa programação para a transmissão da propaganda eleitoral gratuita, voltaremos dentro de instantes Eita, calma Pera cara, pelo que eu pude entender, meu inglês é um pouco ruim, mas pelo que eu pude entender É que se a gente quiser sair daqui, que a gente tem vários perguntas, se a gente quiser sair daqui A gente precisa primeiro ouvir ele e tem uma surpresa na cozinha ou coisa do tipo esperando A gente ir lá velho E a gente precisa ir pra cozinha, eu não sei nem, eu não faço ideia onde é que é a cozinha Eu sei que pra cá a gente precisa ir, com certeza Security alert Patiente leaving Hum, pô demais cara Mas enfim, é Ah não velho, não velho Nossa velho Trolou legal gente, que cafeteria, a gente precisa ir pra cafeteria Dentro da cafeteria estão surpresos esperando a gente Esperando a gente Foi o que o cara disse lá Eu prefiro entrar pelos fundos cara Mas bora lá Ah, desculpa aí, olha aqui a surpresa Olha que surpresa linda velho, nosso machadozinho lindo aqui do episódio anterior A gente pegou esse machado e a porta fechou sozinha cara Mano, será que a gente vai acontecer a mesma coisa? Esse cara vai, eu vou sair da porta, assim que eu for aqui mexer a porta Ele vai, foi o que eu imaginei Ah Não, sai, beleza Vamos sair daqui, vamos sair daqui Vamos sair daqui Aqui, fecha isso daqui Vamos lá Eita Eita Beleza, tá, tranquilo Fecha isso aqui mano Não mano, ah velho Aí Vamos lá Eu vi em alguns vídeos que a gente pode quebrar isso daqui E não sei exatamente o que vai acontecer Mas eu li algumas coisas sobre a história E parece que a gente não tem nada a ver com esses... Diz ele que achou a, a, o machado dele né No caso a surpresa era o machado Então, boa, boa porque pelo menos a gente ganhou o machado né Menos mal Mas enfim É, eu tava programando galera Pra em cada capítulo Eu fazer um episódio Tipo, em cada, em cada Tipo, a gente tá no capítulo 1 do episódio 2 Aliás, capítulo 2, episódio 1 E tipo, em cada episódio Eu, eu fazer um Em cada capítulo Olha aqui cara Posso quebrar isso aqui cara? Em cada capítulo Ah, eu fazer um Um, um, um episódio No caso pro canal Aliás, cada capítulo não Mas enfim Eu posso pular direto cara Eu não sei se eu posso pular direto Pular direto Deixa eu tentar aqui Eu não manjo os paranauê velho Não tem como eu pular ali não mano Principalmente nessa altura Ah, aqui Ah, droga velho Vou tentar a última vez E eu vou ver outra alternativa Porque não tem como não velho Eu não manjo os paranauê Nossa velho Escorreguei ali mano Eu sou muito gordo Na moral Ah, não tem velho Como é que eu faço então velho? Pegar essa cadeira aqui velho? Não tem como eu pular em cima da cadeira? Sei lá Não tem não Deixa eu tirar essa cadeira daqui Ué Tem alguma coisa pra empurrar aqui velho? Eita A cadeira tá atrapalhando velho Foi mal Mas enfim Tipo assim A gente tá no episódio Lá no capítulo 2 No episódio 1 Então no caso Eu faria Um episódio Vamos pôr Um episódio Um capítulo Tipo um episódio Em cada Em cada episódio do canal No caso um 1 Tá ligado? Um capítulo Um episódio Enfim Vamos lá Eu sei que vai aparecer alguma coisa Sempre no final do turno Tem alguma coisa pra gente Bem legal Bem da hora pra gente Tá acontecendo né Mas enfim Vamos lá Vamos seguir aqui Não sabe o que a gente vai acontecer Então vamos seguir aqui Que é melhor Puta velho Mano Aqui a área de segurança Não entendi nada Cara Você tá falando Cala sua boca Mano Você não sabe o que você fala não Você é muito burro Eita Mas bora lá Vamos lá jogar um pouco De Hang Games aqui galera Vamos lá A gente precisa Ó Vamos jogar Hang Games Vamos lá ó A gente tá piscando Não pode piscar não Pera Ó Agora é sério Vamos lá Vamos jogar Hang Games Toma sopa bem rápido Toma sopa bem rápido Agora vamos lá Vai 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 O que a gente tinha que fazer aqui A gente tinha que fazer Alguma coisa aqui véi Aqui tem um Olha lá Ai meu Deus do céu véi Ah não véi Tá zoando comigo Tá zoando Abriu aqui a porta Abriu Vamos lá Eita Era aqui Stay phone Staff 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 Alguma coisa somente Fone Vamos ligar pra Vamos passar um trote Vamos lá Alô Alô quem fala Leandro Bom aqui é o Paulo Eu sou diretor da TechPixel Eu gostaria de entregar a você Você ganhou duas TechPixel Eu sou o Paulo Eu gostaria de entregar pra você Que Paulo Não interessa Não interessa cara Tá enfim Vamos lá Vamos sair daqui Pelo amor de Deus Vem Vamos sair daqui Vem Ó tem uma arma aqui Boa Consegui Eita 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 Vários Hunger Games Não Tá Alô Alô Ai meu Deus do céu Não Não Sai daqui Cara Ah não Sério É não É sério Brinca Eu tenho que passar por ela Ai Alô Alô Tia Vamos correr Vamos correr pra ali Conseguimos Apertar o botão aqui Vamos lá Vamos subir lá Pro próprio Baguinho Ué Hein O que aconteceu Ah galera Já entendi Quando aparece a tela De login Faz o seguinte Quando aparece a tela de login Já é pro próximo capítulo Então eu vou fazer o seguinte Eu vou apertar ask Então vou dar um save game aqui Vou dar um save game Agora eu acho que eu entendi Cara Por que que não apareceu O capítulo 2 Vé Quando deu a tela de login No caso Era o capítulo 2 Então Porque tipo assim Eu não tive coragem Porque tipo Meu amigo veio aqui pra casa E ele jogou o jogo Então tipo Eu disse que eu não ia jogar Justamente pra isso Pra não deixar o jogo Desanimado Sei lá Porque se eu saber O que vai acontecer na história O jogo fica chato Mas meu amigo Veio aqui pra casa E jogou uma parte Eu não sei nem onde Que ia aparecer Mas quando aparecer O bagulho de login É onde é que eu vou ter que parar No caso Seria o capítulo 2 Aqui No caso É aqui que eu vou ter que parar No episódio 2 Eu não vou dar spoiler Porque vai ser no próximo episódio De mais um vídeo Do Nightmare E eu vou falar o seguinte Esse foi o episódio de hoje Eu espero que vocês tenham gostado Eu vou dar um pause aqui Justamente pra vocês Não ficarem tão com medo Assim Porque o vídeo Deu um pouco curtinho Eu falo Eu acho que deu uns 12 10 minutos 10, 9 minutos Por aí Mas enfim Só mesmo uma distração Mesmo aí Na sexta-feira De vocês E é isso Eu peço a vocês Que não é um vídeo de Minecraft Nem de algum vídeo Que vocês gostem No caso De aquele lá Do chat muito louco lá Mas eu peço a vocês Que ajudem na divulgação Deixem seu like Seu comentário Favorito também E pra estar incentivando Eu fazer mais vídeos Se inscreve no canal Caso você não seja inscrito E é isso Muito obrigado E até o próximo vídeo galera Um beijo Um abraço E até mais